É onde ele tá ali É onde ele tá ali Aqui tem uns caras na nossa frente Vamo ver Qualquer coisa não vai na porrada Abre porrada Toma porrada 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 Socorro Esse já vai cair mate Pega ele Caiu Ah caiu eu cai também Ah não 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 era pra finalizar ele Não era pra finalizar ele não Caraca isso cara Eu te defendi velho Meu porra Tem arma aqui Ah tem um cara aí Ataca o cara com o soco velho Eu apertei pra abrir a porta Quer dizer pra fechar a porta e finalizou o cara Que foda Caralho o cara Que isso velho Aqui é o Mike Tyson Ah cutei outro atrás Matou a gente com o soco Mike Tyson Recouver recouver É não vai dar pra ele renascer não Tem que ir Nem vi onde eu subia Tem que pegar o banner só Tem que pegar o banner só Tem que pegar o banner só Ele tá embaixo da C né Mas ele tem tempo ainda pra pegar É Nossa você conseguiu Nossa ele pegou o colete Agora você tá ferrado Quebrou o colete dele Nossa Nossa Vai 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 Viu que o líder Caralho Caralho batei 3 no soco mano Porra Que isso Meu deus meu coração parou umas 3 vezes ali Pelo amor de Deus Que pariu Foi na hora que ele pegou o colete Eu achei que não ia dar quando eu vi que quebrou com 2 Nossa Eu só vou te chamar de new agora Eu só vou te chamar de new agora